É oficial pessoal, a nossa semana de regresso às aulas está de volta. Eu no ano passado decidi fazer esta abordagem, termos 5 vídeos seguidos durante uma semana sobre esta temática com 5 e boas à mistura e este ano decidi repetir a dose porque eu sei que vocês adoram este tipo de conteúdo e eu também gosto imenso de gravar para vocês, portanto desde já se vocês gostaram desta novidade deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam se ainda não o fizeram para não perderem nenhum conteúdo que vai surgir nesta semana especial, que vai ser bem divertida com várias surpresas para vocês e eu espero que vocês aproveitem não só para refletirem um bocadinho antes de regressarem às vossas aulas mas também para vocês terem acesso a prémios fantásticos que eu preparei para vocês portanto eu espero mesmo que vocês gostem e é claro que o nosso primeiro vídeo não poderia deixar de ser o nosso super giveaway de regresso às aulas com os materiais escolares eu faço sempre questão de inserir este tipo de vídeos aqui porque acho mesmo importante e eu sei que nem toda a gente tem os mesmos recursos ou as mesmas oportunidades de ter material fantástico e super divertido para as aulas por isso assim eu garanto que pelo menos um de vocês tem direito a este kit que eu preparei para vocês e eu espero mesmo mesmo que vocês adorem tanto quanto eu por isso sem mais demoras vamos começar e não se esqueçam de amanhã passar outra vez pelo canal vamos ter vídeo novo pois bem o nosso giveaway começa com esta mochila linda que foi a grande inspiração por trás de todos os materiais que eu escolhi para vocês eu todos os anos tento encontrar uma temática para que seja mais divertido e para que tudo se complemente e desta vez aquilo que eu escolhi foi os tons pastel que eu sei que está super tendência e que vocês também adoram por isso esta foi a escolha deste ano esta mochila azul bebê que tem assim umas florezinhas bem mimosas e este pompom cor de rosa que vocês também podem retirar daqui se quiserem e utilizar como porta chaves e agora sim vamos abrir então a nossa mala e ver o que é que nos reserva a mochila está cheia de materiais portanto eu vou tirar assim aleatoriamente e vou mostrando temos aqui então canetas eu escolhi estas canetas de gel que tem assim diferentes tons e eu senti que seria um capafeti bem interessante para toda a gente acho que toda a gente se irá identificar com as cores portanto eu escolhi assim estas bem coloridas para vocês assim como estas canetas estas ferográficas em azul da BIC que são super giras uma em dourado e outra em prata algo que eu gostava muito na escola era este tipo de canetas que são assim quatro cores, são aquelas quatro cores básicas que vocês podem usar normalmente em todos os contextos portanto tenho esta aqui também da BIC para vocês e outra coisa que eu achei linda foi assim das primeiras coisas que eu escolhi foi estes marcadores em tons pastel eu achei os meus mesmo fofinhos e tinha tudo a ver com a temática deste ano então foi uma das primeiras coisas que eu escolhi para vocês e que também me ajudou de certa forma a complementar aqui tudo o que eu tinha e a nível de estojo eu escolhi este cor de rosinha havia um amarelo lindo 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 também deste modelo mas como estava mais pelos azuis e pelos rosas eu acabei por escolher este rosinha super mimoso e o material dele é muito muito simpático outra coisa que eu vi e achei um piadão foi estas borrachas que elas têm estas tampinhas portanto vocês têm três borrachinhas aqui e depois basta girarem para abrir e eu adoro este tipo de coisas eu adoro coisas de escritório portanto para mim é um sonho poder fazer estas compras para vocês e para além disso tenho aqui estas lapiseiras coloridas também que são super giras e trazem também uma recarga de mina já óbvio que um regresso às aulas não seria digno sem uma agenda e a agenda que eu escolhi para vocês foi a agenda 2019-2020 da Mr. Wonderful esta versão que tem uma lombada mais fininha e que eu achei super fixe porque ela é realmente muito prática de transportar e mais uma vez tudo dentro da nossa temática ela é muito bonita por dentro vocês têm até variedíssimos desafios e coisas que vão complementar um bocadinho melhor todo o vosso regresso às aulas e a vossa organização portanto eu achei que seria perfeito para incluir aqui e é claro que uma das coisas que passou a ser tradição no meu sertão de regresso às aulas são os fones, vocês sabem disso e eu ofereço sempre os mesmos porque durante muitos anos estes fones da Sony fizeram parte da minha rotina e eu acho que faz super sentido para quem vai regressar às aulas eles são maravilhosos e isolam super bem e têm um bom som portanto eu achei que seria perfeito para incluir aqui no nosso kitzinho como todos os anos incluo acho que pelo menos há três ou quatro anos que eu já incluo portanto eu espero que vocês gostem muito deles porque sem dúvida foram os meus BFFs na minha altura do secundário tenho aqui mais uns miminhos assim daquelas coisas pequeninas mas que dão sempre muito jeito tenho este bloco que diz Pick Me e depois cá dentro tem variedíssimos post-its que dão imenso jeito para vocês fazerem marcações no vosso caderno ou no vosso dossier e tenho também esta régua que ela é muito prática e é assim toda ela flexível óbvio que o nosso corretor de fita também não pode faltar eu escolhi este assim bastante simples e depois temos então o dossier e eu selecionei aqui também mais umas coisinhas para vocês colocarem dentro do dossier portanto temos não só esta capinha organizadora que também era daquelas coisas que eu tinha sempre dentro do meu dossier e acho que é muito útil para toda a gente assim vocês conseguem colocar os vossos documentos as vossas fichas que vocês ainda não furaram e assim conseguem não perder nada e para além disso obviamente temos então os nossos separadores eu escolhi estes que são assim de plástico portanto acabam por ser muito mais resistentes do que os de papel e dá para vocês reutilizarem nos próximos anos apesar de existir exatamente o mesmo dossier com o padrão da mochila eu decidi escolher uma coisa diferente porque eu gosto imenso de mostrar prints então queria passar um bocadinho também isso para vocês e para vocês se divertirem acima de tudo o importante é vocês serem felizes com o vosso material escolar e não ligarem muito a regras portanto eu decidi escolher este que é muito muito fofo também foi daquelas primeiras coisas que eu olhei e apaixonei que é este dossier assim cor de rosa e depois tem assim uns salpicos dentro dos tons que eu já parquei com vocês e para além disso uma coisa que eu achei bastante interessante é o facto de ter aqui esta fita que acaba por proteger o dossier e mantê-lo fechado eu escolhi duas argolas porque eu sempre estudei com dossiers duas argolas este quatro nunca dava muito jeito para furar coisas portanto aqui está ele, ele é super giro e para além disso também tem aqui um compartimento escondido para vocês colocarem coisas mais pequeninas e por isso é que eu também comprei aquela mica porque acaba por dar para vocês colocarem mais coisas sem ser coisas assim mais pequenininhas e para terminar obviamente que dossier nenhum está concluído sem folhas portanto eu escolhi estas folhas quadriculadas e também com risquinhas para vocês poderem colocar nas vossas diferentes matérias nas vossas diferentes disciplinas e este é então o nosso sorteio deste ano pessoal assim de material escolar em geral não se esqueçam obviamente que vamos ter sorteios em todos os vídeos de regresso às aulas portanto isto é apenas o início e acho que começamos muito muito bem por isso espero que vocês tenham gostado de conhecer os materiais que eu tenho para vos oferecer e acima de tudo que sirva mesmo para alguém que não tem assim tantas oportunidades ao que realmente precisa destes materiais e que lhes dê muito carinho e muito conforto durante todo este regresso às aulas para vocês participarem neste sorteio incrível nesta mala recheada porque sim pessoal convém que vocês participem em todos os vídeos ok se vocês participarem neste não estão habilidades a ganhar o próximo prémio portanto todos os vídeos vocês têm que participar e todo o regulamento estará na descrição abaixo portanto basta seguirem as regras que estão aí embaixo para habilitarem-se a ganhar esta mochila fantástica cheia de coisas boas e muito mais que virá por aí ok isto é apenas o começo como eu já tinha dito por isso espero muito que vocês tenham gostado desta surpresa que estejam felizes que estejam entusiasmados com esta semana especial e é claro vemos-nos amanhã para mais um vídeo beijinhos tchau 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 tchau